salve galera beleza rock mais estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do início ao fim beleza galera é e eu já tinha tirado a câmera que sai fora é vamos ver o que a gente pode fazer aqui para dar um upzinho já conseguir evoluir já numa velocidade legal beleza bem deixa eu ver o que eu posso comprar aqui eu já estou nível 11 tá vamos ver aqui o que a gente tem ó a gente pode fazer a fogueirinha tá eu vou aprender a roupa inicial já é importante ter uma roupa inicial no começo e se a temperatura mudar ela ajuda um pouquinho não é muita coisa mas um pouquinho o estilo que vai ajudar a gente também a domar umas criaturas iniciais narcótico talvez a cama também vou aprender não vou gastar muito com a bolhadeira é super importante e o arco também beleza posso gastar muito bom senão já tem uma coisa que eu vou precisar fazer de urgente e não vou conseguir né só tem mais oito pontos de grande é só de começo aqui isso é um pouco mais complicado mas depois não tem problema não tá eu acho que vou fazer o que eu posso dar roupa aqui uma luva que eu fiz eu tô começando com o peito né mas não fiz uma luva beleza a roupinha vai ajudar já quase nada mas vai ajudar um pouquinho tá oi aqui ó o que o que o que eu tô fazendo é só perder uma lança fica a lança e embora ali eita cara tá é para matar os piteiros é bom ter uma bolhadeira alguém chega para mais coro do que é gasto né pode ter perguntado eu tenho coro eu já matei alguns do 12 dias no seu capítulo eita é beleza vamos pegar um pouquinho mais de fibra que é o que falta para essa bolhadeira bolhadeira no começo vai te ajudar muito porque tipo é só ela que vai te proteger de raptor essas coisas assim também interessante a gente vai fazer um suarco né a gente conseguir um arco agora a gente vai conseguir matar muito bicho matar rápido algumas trazem da volta para a gente pode conseguir fazer um arco aqui precisa de bastante fibra e flint que é o silix né beleza eu lembro antigamente no área que era meio que obrigado foi apertando eu o tempo todo eu não eu sempre esqueço que eu posso simplesmente segurar o e aqui ele vai coletando tudo já ouviu a palavra perigo que perigo meu deus esse aí bolhadeira esse aí bolhadeira não funciona hein primeiro raio chegando meu deus pior que é um lugar aqui de vez em quando a teresino né e espina também teresino é um bicho que é bom já começar a ver o nível desde agora né porque é horrível achar teresino bom na ilha horrível mesmo então se achar um é guardar em segredo por por um ano né para um dia do malo conseguiu correr eu quero umas flechinhas fiz muita flecha que bom e esse jogo é importante também ficar um pouco perto do seu amiguinho porque tudo que ele grafita uma porcentagem xp vai para vai sendo dividido né só consigo mais daquele aqui de e aí eu vou tentar velho eu obrigar aqui que tinha anos deixar a carne podre uns heróis que ela come e morre intoxicada a altera ali né é então entendi e aí e aí e molhadeira bolhadeira a gente já pode fazer uma uma espéguia para poder tipo não Eu não vou pegar os bichos, só para poder correr dele. Não vai mesmo. Psyche, Charles. Olha, tá vendo que eu acertei ela agora e não pegou o hit? É, não chega perto não. Eu quero que ela agra em mim, se ela não agrada em você eu não vou conseguir matar. A cara puxou o agra, velho. Opa! Tomou duas, subiu minhas frutas. Eu matei, eu matei! Nossa, eu fui fugir depois que eu vi que não apareceu em cima. A última flechada foi totalmente de Sank. Tipo, eu mirei no de Sank, né? Vocês viram que eu não acertei ela, porém o hit contou? Que o jogo tem esse... Pequeno problema. Esse foi o pequeno problema aí. Ah, 5 anos, 6. Esse Piteira que será que dá para a gente matar? Tem uma olhadeira. É... Querem tentar matar ele? Pegar mais coro? Cuidado que o Terezinho não tem 5. Ah, o Terezinho não está safe. Deixa eu ver o nível do Piteira, né? Porque se for um Piteira nível alto... Nego 5. Acho que é o que você tinha espantado. É... Que roubou sua lança, né? É... Ah, duas floteadinhas. Easy. Na cabeça, ele toma muito dano. Beleza. Beleza. E um pouquinho de cheesecake. É uma maravilha agora. Eu estou com fome. Tá bom. Só que aí que o Terno sobrou minhas frutas. Eu estou na frutinha aqui. Beleza. Tá comi aqui já. Quanto couro eu tenho? Olha o macaquinho. Com bastante couro já. Talvez dê para a gente tentar, sei lá, derrubar um parasauro, talvez. Olha o macaquinho. Está de pé. Vai durmar ele? Não. Não, porque demora demais. Nossa, deu 8%. É, e é. Macaquinho, não. Bem, no primeiro dia, eu tinha achado... Pelo menos vi de longe um tecparasauro. Por aqui, ó. Aqui por cima tinha um tecparasauro. Será que a gente consegue achar ele de novo? Beleza. Eu sei que ele estava por aqui. Será que eu encontro ele? Ou algum bicho já comeu ele? Provavelmente o bicho já comeu ele, né? Ainda mais que... Ainda mais que... Nossa, realmente eu acho que o bicho já comeu ele. Ainda mais que... Nossa, realmente eu acho que o bicho já comeu ele. Sim. Olha o espino ali, velho. Meu Deus. Meu Deus. Estamos cercados de um lado o Teresina e do outro lado o espino, velho. Aí lascou, né? Lascou muito. Onde o dilo aqui? Acho que vou domar esse dilo. Vou domar esse dilo. Com o quê? Com esse dilo? Vou fazer a dilo. Não, calma. Calma. Calma, dilo. Eu estou fazendo estilinho. Cadê? Onde é que você está? Nossa, eu tive que jogar uma agulha dele no dilo, velho. Pronto, pedra. Calma, dilo. Solta aqui para um estilinho para dar pedra na sua cabeça, tá? Toma pedra na cabeça. Ah, talvez. Toma pedra na cabeça. Nossa, pedra na cabeça do dilo dá bastante dano, hein? Ih, dilo. Já foi. Já foi, coitado. Nossa, quase morreu mesmo. Eu estou com carninha. Eu também tenho aqui carne. Joguei a carne no nosso dilo. Que legal. Se pegar os quatro dilos, ele já voltou a defender a casinha desse. Ah, não esse. Esse aqui vai ser o primeiro a morrer, mas... Meu Deus, olha ali o espino. É o espino, velho. Espino. Ah, que medo. Espino também spawna um nessa região. Vai ser meio que spaw fixo, né? Só que depois de um tempo vai ficar um pouco raro. Não, já está com bastante carne. Ele é nível 15, então... Não vai demorar muito a ser domado, não. Ah, beleza. Duas carninhas. Eu botei 48. Aquele espino, acho que vai vir com o meu dilo, hein? E parasauro, galera. Tinha um só aqui nessa região e não tem mais parasauro, velho. Beleza. Então. Nossa, o dilo aqui vai ser bem rápido. Nível 15, né? Por isso é uma fêmea. Ele já botava uns ovinhos para a gente. Para fazer aqui, vou que não domar nada. Não, brincadeira. Onde ele é legal. Pelo menos, sei lá, ele... Ele pode ajudar com o guspizinho dele. O guspizinho dele é muito bom. Então. Não falei. Se a gente deixar mais uns dois... Um piteiro 30 aqui. Já ajuda. Vou matar ele aqui também. Pegar um pouquinho mais de couro para a gente. Importante ter couro. Bastante couro no começo. Porque já já você pega nível para conseguir pegar umas células. Quando você domar o seu primeiro piteirinho. E aí você acaba não tendo couro, né? Então é importante você ir fazendo bolhadeira. Aqui ó. Imagina cada bolhadeira aqui ó. Eu vou gastar uma quantidade bem pequena de couro. Eu gasto 3 couro só por bolhadeira. Então vale a pena eu usar essa bolhadeira. Para prender um piteiro e matar ele e pegar mais couro para fazer mais bolhadeira. Então... É stonks, né? Stonks. Vem de linho. Oi. Tem mais um dilo aqui. Onde? Se você seguir o corredor que você está... Eu estou na rede da base. Aqui? Só que é do outro lado. Ah. Onde é do meu mel? É. Deixa o dilo aí e vem para cá. Eu só não sei se é macho ou fêmea. Porque né? Spyglass é uma coisa que não existe ainda. Mas... Pois é, né? A única coisa de ver é apanhando por aí. Vem para cá que eu já jogo a bolhadeira. Beleza. Eu nunca vi dar uma dilo de bolhadeira. Mas no início do ar aqui... Ah, você está craftando o negócio. Está pesado ali. Tem que jogar bolhadeira no bicho. Não tem jeito, né? O dilo da Gabi deve estar por aqui. Ali, olha ali ó. Beleza. Vamos ver aqui... Tem uma bolhadeira só que eu não preciso de bolhadeira para pegar ele. Ou precisa, não sei. Quer que eu dê corretada? Nada. Corretada na cara é a melhor coisa que tem. Foi, 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 foi. Outro quinze, velho. É o casal de dilo quinze. É casal? Casal dilo quinze. Hum... Então é baixinho. Um macho e uma fêmea. Olha que beleza, hein? Bonitinhos. Nossa, o casal de dilos. Que da hora, velho. É, pelo menos uma cuspidinha. Sim. É, acho que o Parasauro... Não sei o que aconteceu, galera. Tomou chá de sumiço. Ele vai pegar carona aqui, ó. O Parasaurinho sumiu, né? Conseguiu enxergar amanhã as coisas melhores daqui, ó. Beleza. Então, galerinha. Acho que esse casal de dilo aí vai ser já bem útil para a gente no começo, talvez. Vai que consiga salvar um raid de um raptor aí. Não sei, né? Talvez, talvez. Então é isso aí, galerinha. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabriela também. E é isso aí, então. Valeu, falou e fui!